Tá com saudades? Prola pessoal Ruth Ruth? Tu queres uma cabra, Ruth? Ruth, queres uma cabra? Aquelas cabras com barpicha Pelo e tudo Tem um bocado de problemas A gente já viu esse vídeo, come on Eu não vi, eu não vi Você tem problemas? Tem Às vezes Não é só às vezes? Há um jeep Onde? 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 Tem um 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 Estás a ver todas as caravanas? Não. Então vem aqui lá, se eu vi o show. S***, tem um cara comigo. Eu posso ver. Se você não pode esconder. Você está me matando, você f***. Nós podemos ir para a L-shaped casa. Ok, vamos lá. Porque nós não estamos fora. Vamos pegar todos. Vamos lá. Vamos lá. Vou pegar o bode-armor. Vou pegar o bode-armor. Ele está na carro. Me. A gente está jogando em casa. Você está jogando? Ele está jogando. Olha, eu estou jogando. Eu tenho um pessoal. Eu acho que há pessoas no lado. E é só isso. Eu acho que há pessoas no lado também. Se você tem um pessoal. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Você precisa mais? Você tem um pessoal. Eu tenho um pessoal. 1 está chegando para nós, por esse mal, o Silo. Ele me viu, ele está me fugindo. Sim, eu não estou atingindo. Você não está atingindo? Ele está muito longe. Ele está tentando voltar. Certo? Certo, certo, certo. Coloca aqui. Onde? Eu tento não morrer. Um é morto, um outro? Sim. Ok. Eu posso distrair com o carro. É o carro, caralho. É o carro? Sim. O carro é o carro. Eu vou para o lado esquerdo. Ok. Passa a primeira vez, não me desculpe. Ele está aqui no meio do chão. Está ali? O primeiro silo. Vou para o lado esquerdo. Ok. Headshot, não tinha o helmet. Ah, sim, você pega. Oh, não. Oh, não. Eu pensei que tinha uma chata grande na mão e fui dar os socos para ele. Quando eu vi, comecei a soco. É. Eu só vi um. Estartis. Eu só vi o velho desaparecer. Fake. Fake. Como é? Como é? Fake. Fake. Não se pode confiar nas pessoas. Fake. Fake. Não pode deixar. Same. I don't know. Same. 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 Lucky you there. I don't have a bell. Well, I... have. Otherwise, we'd be like, shame Lucky I don't have a razor One to ten Oh, let's go to suicide We can suicide with style Yeah, I do Take this Take me to church A ten just to die Let's fight by magma Where are you? I'm at home Good Do you want me to say? Do you want me to say? I want me to say What are they? Show Under us Yeah, I see But it's just such Just do a flip Drift Car here? I'm getting that one Okay Screw your car You're picking up session Elena, where are you? They're all shaped houses They're all shaped houses All shaped houses, okay I haven't seen Lena No, you are not Yes, I am No No No, I'm not No Fuck you No, I'm not No 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 How are you? Shit Ah, it's a magma There's a magma There's a magma There's a magma There's a magma They're in the same There's a magma There's a magma Two magus 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 They're in the south Can't wait They're there Loser They had to run They'd have to fall No I bet I bet I'm coming Eu vejo o G-meu E eu vejo o quad E eu vejo os dois Ah, dois dois no caminho Alex, vamos lá Ah, eles não estão indo indo Eles estão no rio Eles estão no rio Eu queria que eu passei aqui Ou ele morreu Um é morto Vamos lá, vamos lá A chip Feel a like Ah, no mess Next to the chip Killed one Yep Eu acho que é um Uma ou? Não, eu acho que é um Ok, eu vou só chegar no bridge Eu vou chegar no bridge The root bridge We got two here What? Ok Nada Nobody cares Exactly Yep Same Do you think Do you think this is funny? Do you think this is funny? It's not funny Parece que um tiro de teia Do you know how many bullets I have on my magno? 57 No 6 6 6 Yeah Yeah What the fuck? What the fuck? The number of the beast Uh, do you need bullets? I don't know No No Uh Where are you, Lana? Oh my god, again? Yes Position Same place Same place E6 On the houses that make a hell Oh shit E6 E5 6 6 Yeah All 6 for me Oh Oh, the car there Yep Let's go Oh Oh We have to go to more east Oh We have to go to more east Ah, Ash has an egg trash More on the top inside More on the top inside Yep Ola 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 Fucker Uh, everything on the roads It's coming Yeah Hit him like two times Shoot the car Yes So retarded A bit No brains It was like YOLO too, I think Yep A lot What the fuck, there was a quad here In the house since the beginning And guess what Guess what He didn't saw No It did Disappeared Behind the house Behind the house Yeah Oh Yeah It's gonna reappear Car Car And I'm in the middle Behind the Two cars Oh yeah See one I was like What? I don't see the Corser Took the helmet off The one to you Lana I know Fuck me Right? Yeah fuck you Quad is here I'm gonna check the right side Car with my right side Yeah Jeep behind the warehouse The warehouse Could they be inside? Yes My game is stuttering I see one Two At the left building Okay Yeah Three Yep Okay This car is going to explode Yeah there's another car next to it Okay They can go Behind Oh there's three cars here What? There's three cars here There's a Jeep I think there's cars Well A Jeep This car It exploded Yeah but they're close Yeah but they're close Hits one Two times Oh fuck died One is running for me See anyone He's near me One of the pimp's in the crib mom Took the helmet off of two guys They killed another one Yeah One is on our Jeep No I didn't kill him yet For heck He had two HP